E vamos lá para mais um review aqui no nosso canal, após alguns dias de uso, vamos trazer aqui as primeiras impressões do Ultra SE Mini, um smartwatch voltado para aquele público que tem um pulso fino, principalmente a mulherada, porque ele é 41mm. Então vem comigo que eu vou mostrar para você tudo que esse smartwatch tem para oferecer. Vamos lá, começar aqui pela caixa, aqui já vem informando que o sistema dele é o Micro OS X, né gente, muito bom. Então, tela AMOLED, Micro Wii, né, já dispensa comentário. Aqui abaixo tem também algumas informações aqui do aplicativo que nós usamos junto com ele, que é o Emicative Pro, na minha opinião, o melhor da categoria. E aqui também, com relação ao modelo que é o Ultra SE Mini 41mm. Aqui dentro da caixa vem o smartwatch dessa forma aqui, vem também a pulseira do relógio e aqui o carregador por indução. Junto também uma película para você aplicar no smartwatch. Aqui no smartwatch, como vocês já podem ver, já coloquei aqui a ilha dinâmica, certo? Então, essa opção aqui você pode colocar, como também pode desativar. Eu achei interessante colocar porque fica aparecendo as notificações. Aqui no giro, aqui no smartwatch, como vocês podem ver aqui, ele é um modelo redondo, né, bem diferente dos modelos aí que geralmente são vendidos, né. Então, para você que gosta do smartwatch nesse estilo aqui redondo, esse aqui pode ser uma boa pedida para você, certo? Vamos às configurações do smartwatch primeiramente, galera. Ele é 41mm, porém, eu quero mostrar para vocês aqui que na realidade ele não tem 41mm não, gente. Na realidade ele tem cerca de 42mm, né, como vocês podem ver aqui. Então, mas na propaganda aí é 41mm. Ele possui uma tela AMOLED de 1.32 polegada, como também, né, 466x466 pixels. Tela 2.5D, né, então ela é boleada aqui na lateral, ela não é aquela tela reta. Possui uma bateria de 280 mAh, 1GB de memória interna, apesar de ir no anúncio ter falando que é cerca de 2GB, então eu não acredito que seja 2GB. Tem NFC, porém, não funciona para pagamento, certo? Antes que a galera já pergunte aí, smartwatch nessa faixa de valor você não vai encontrar com NFC ativo para pagamento. Possui GPS, que também funciona apenas junto com o seu celular, possui proteção contra água IP68, que é bom não exagerar, e também um Bluetooth de 5.1. Deslizando aqui de cima para baixo nós já temos algumas informações de atalhos aqui, né, então aqui vocês podem ver que tem mais algumas opções de atalho. Vamos passar aqui muito rapidamente para o vídeo não ficar longo. Aqui de baixo para cima você vai direto para as notificações, então as notificações você pode ativar como desativar. Puxando aqui do lado vai ter algumas aplicações aí que você já fez a abertura recentemente. Puxando aqui do lado nós vamos para as informações aqui de exercícios, que ao total são 11 tipos de exercícios para você fazer aí sua atividade. Clicando aqui nesse botão você já vai para o menu. Isso aqui é o menu coméia, aquele menu mais famoso, né, mas fica um pouco complicado para mostrar para você. Mas para mudar você pode mudar aqui rapidamente, ó, você dá dois cliques aqui, mudou o estilo de menu, dá outro clique novamente, muda o estilo de menu, e a coroa é giratória também, gente, é totalmente funcional. Clicou, muda mais uma vez, clicou novamente, clicou novamente aqui, ele já entra novamente nesse estilo de menu. Vou deixar assim porque fica melhor. Esse plano de fundo aqui você pode estar alterando para uma foto aí, até mesmo da sua agenda, então fica bem bacana. Primeira opção aqui de desporto, como eu mostrei para você já no atalho, então aqui você vai ter acesso aí a todas as atividades, vai ficar todo o monitoramento aí do seu dia a dia. Atividades também, fica mostrando aí o dia a dia. Sono, também aqui a frequência cardíaca, ecocardiograma, pressão arterial. Lembrando que esses sensores aqui não são precisos, então é bom você não levar em consideração o que aparece aqui, certo? Oxigenação no sangue, também tem o estilo aqui de gravação, gente, você pode gravar áudio. Só que, já tem um porém aqui, galera, o áudio dele não está muito bom, porque olha só onde que ficou o microfone dele, gente. Na parte de baixo, nada a ver. Você pode ver que aqui não tem a entrada do microfone, aqui do lado também não tem, tem o alto-falante aqui do lado, tem aqui o botão aqui para algumas funções que você pode colocar, mas não tem o microfone aqui do lado, e sim aqui embaixo. Então, por isso, o áudio vai ficar ruim. Alô, 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 atenção, testando, gravando. Vocês vão ver que não vai ficar legal, galera. Fica baixo, certo? Então, esse aqui é o primeiro adendo aqui, galera. Não gostei com relação ao áudio. Então, se você pensa nesse smartwatch para fazer ligação e receber ligação, não vai ficar muito bom. Aqui tem a opção de e-book, que você pode adicionar algum livro digital via o aplicativo. Álbum de foto, você também pode adicionar aqui fotos aqui, certo? Do seu aparelho celular aqui, na tela do smartwatch. Chat GPT, que é uma função que funciona bem. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Faça uma mensagem de parabéns. Vou clicar aqui em terminar e vamos aguardar a resposta. Está carregando. E aqui você já pode ver o resultado. Faça uma mensagem de parabéns. Então, olha só. Querido nome, hoje é um dia especial. Tá, 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 tá. Então, fala bem legal aqui com relação às mensagens, gente, do chat GPT. Então, você pode pedir uma mensagem aqui personalizada para você desejar uns parabéns para uma pessoa. Como também várias outras informações. Aqui tem a opção de controle de música. Então, aqui você vai controlar o que está rolando lá no seu celular aqui. Como também, galera, o pessoal tem uma dúvida. Se você estiver escutando, por exemplo, o Spotify, no seu celular, você conectando aqui no smartwatch, você pode trocar as faixas diretamente aqui. como também ele tem acesso aí a Bluetooth. Então, você consegue conectar seu fone de ouvido Bluetooth, quanto também uma caixinha de som e controlar tudo através do seu smartwatch. Lembrando, tem memória interna que você pode baixar a música. Inclusive, já baixei aqui, vou mostrar para você. E você pode colocar a música diretamente aqui no seu smartwatch. Vou aqui em música local. Clicar aqui em play. Olha só. Vamos pular aqui para não ter dúvidas autorais. Olha só. Muito bom, gente. Então, vou dar pausa aqui para não ter problema. Então, você consegue conectar tanto numa caixinha de som Bluetooth. Você pode vir aqui, ó, modo de reprodução. Aqui tem o modo Bluetooth. Você clicando aqui, vai sair o áudio lá do seu celular. Aqui, eu coloquei em modo local, que é para ter acesso às músicas que estão nele. E aqui, fone de ouvido, galera. Você pode vir aqui, ó, pesquisar o Bluetooth, tanto numa caixinha de som, quanto no fone de ouvido e você conectar e escutar suas próprias músicas aqui direto do smartwatch, como também puxado lá das informações do seu celular para você ver no seu fone de ouvido Bluetooth. Aqui também tem a opção aqui de controle de câmera. Você vai poder tirar uma foto usando o seu smartwatch. Previsão do tempo. Para vocês verem aqui rapidinho. Olha só. Aqui na minha cidade, 33 graus. E dá a previsão para os restantes dos dias. Então, isso aqui tem que estar conectado, né, sincronizado com o aplicativo. Tem aqui a seção de aplicações, né, notificações, melhor falando. Resistro de chamada. Contato telefone. Você pode ativar também lá junto ao aplicativo. Teclado telefone para você fazer uma ligação. Você pode acionar a Siri aqui, como também o Google Assistente. Tem alarme. Você pode colocar um alarme aqui para, né, conectar você aí para acordar em um determinado horário. Tem também aqui o treino de respiro, que é para você relaxar. Aquela coisa toda. Você clica aqui em Play. Calculadora, que é importante, né. Alguns smartwatches não tem, mas sempre bom quando vem. Você pode usar a calculadora aí a qualquer momento. Tem a questão do cronômetro, certo. Você pode colocar o cronômetro regressivo, como também o progressivo. Aqui tem, ó. Os dois, as duas opções aqui para você. Meu cartão. Você pode colocar aqui um QR Code para essas redes sociais. Não precisa ser necessariamente essas redes sociais, mas pode colocar no Instagram, WhatsApp. Só você cadastrar junto ao aplicativo. Também tem o QR Code aqui para você receber pagamento na sua conta aí no Pix, né. Só cadastrar também da mesma forma. Tem também aqui a lanterna. Clicando aqui você apaga e acende a lanterna. Aqui o estilo de menu. Você pode selecionar aqui o estilo que mais lhe agrada. Então tem cinco opções. Aqui uma opção também aqui de massagem. Você vai clicar aqui e vai ativar. Ele vai começar a fazer a massagem, né. Vibrar aí no seu pulso. Período feminino para a mulherada aí acompanhar o ciclo menstrual. Então ela pode colocar aqui as datas certinhas. A questão de jogo. Você também tem alguns jogos aqui para baixar direto ao aplicativo. Então você pode baixar tanto gratuitamente quanto alguns que também são pagos. Aqui em mercado de app você vai colocar equivalente às métricas aqui, certo. Também tem a opção de seu nível de estresse, bússola, como também altitude. Posicionamento, né. Então aqui vai mostrar diretamente qual a sua localização. Então o smartwatch vai usar a localização do seu celular para transmitir a informação aqui para você. Termômetro também. QR Code aqui do aplicativo para você baixar o M-Active Pro. E também as definições. Definições aqui são várias opções, galera. Você pode tanto colocar aí, programar o acendimento da tela automática, desativar. Aquelas notificações também aqui no estilo aqui que você coloca no início aqui para aparecer. Você pode ativar, desativar. Configurações tem várias opções aí para vocês configurar o seu smartwatch. Aqui, gente, eu coloquei no aplicativo quatro fotos. Você tem essa opção também de colocar quatro fotos aqui para ficar mudando. Então é bem bacana. Você também pode colocar um pequeno vídeo curto, né. Você pode personalizar aqui na tela do seu smartwatch, como também colocar as fotos aí também programadas aqui para sempre que você quiser trocar, já está aqui no seu smartwatch. Também tem a opção de você colocar sentido nesses botões aqui na lateral, certo? Então eu já coloquei programado aqui para ir para cronômetro. Então tanto faz eu apertar esse botãozinho aqui laranja, quanto também este aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Se eu apertar esse botão aqui, ele também vai direto para cronômetro. Então essas opções aqui você faz lá em configurações, né. Configurações é bem explicadinho lá, não tem nada difícil lá para vocês entenderem. Então só vou pular essa parte de configurações, porque lá é muito simples, tem várias opções. Como você colocar, aumentar o brilho da tela, como também várias outras coisas aqui, ó. Tem aqui o atalho aqui de configurações, então aqui vocês podem explorar ao máximo, tem som, o volume da música que você quer que seja tocada quando liga para você, do alarme, entre outras coisas. Agora eu quero ir aqui no aplicativo para você ver também como é completar esse aplicativo do M-Active Pro. E aqui no aplicativo M-Active Pro, gente, já está conectado, como vocês podem ver, e o bacana, galera, é que ele fica no estilo do smartwatch. Se você for um outro modelo, ele vai aparecer aqui o modelo correspondente que você está conectado. Aqui tem a página inicial, vai ficar registrado todos os seus exercícios e tudo mais. Aqui a função de export, né, que ele tem um GPS, mas que funciona junto com o seu apareça lá. Tem a opção aqui de game, você pode baixar alguns jogos direto para o smartwatch. Aqui tem a opção de equipamentos, né, que aqui tem as principais funções do aplicativo junto com o seu smartwatch. E aqui no final, sobre a sua conta, você coloca as suas informações pessoais. Aqui, gente, tem dial, certo? Aqui você pode configurar aí várias proteções de tela para você baixar. Tem tanto pago como também tem grátis. Aqui em MyDial, gente, aqui você vai poder colocar as fotos lá para poder adicionar junto ao aplicativo aqui para você, sempre que quiser mudar a foto, você vai ter a opção aqui de customizar. Esse aqui você coloca apenas uma foto, certo? Você seleciona uma foto aí da sua galeria. Essa opção aqui você coloca até quatro fotos, como vocês podem ver aqui, ó. Vou aqui em customizar. Vocês podem ver aqui, ó, tem zero de quatro, então você seleciona quatro fotos. E nessa última opção aqui é para você colocar um vídeo curto. Você pode colocar um vídeo e ele vai diminuir ao máximo. Para quê? Para que o vídeo fique em movimento na tela do seu smartwatch. Aqui tem alguma opção também aqui para você fazer jogos, né, simulando com o seu smartwatch. Então, é tipo um metaverso, então aqui você consegue ter uma experiência bem bacana. Aqui tem a Game Store, certo? Para você baixar aí alguns jogos, né, para o seu smartwatch novamente aí, como eu falei antes. Aqui tem algumas aplicações aqui para você fazer alguns lembretes, né, para tomar água, essas coisas. Aqui tem a opção de você levantar a mão para configurar, né. Toda vez que você levantar a mão, o seu smartwatch vai acender. Essa configuração aqui você pode fazer tanto no smartwatch quanto também aqui no aplicativo. Vou deixar desativado. A opção aqui do meu cartão, né, é exatamente o QR Code que você vai baixar para escanear aí as redes sociais aí para a pessoa. Quando quiser o seu contato, por exemplo, do WhatsApp, você vai lá, coloca no smartwatch o QR Code, a pessoa escaneia e já vai direto para o seu smartwatch, como por exemplo. Aqui também tem a opção aqui de você acionar a câmera via o Bluetooth, né. Você tem uma foto usando o seu smartwatch. Aqui também tem as opções de você adicionar os contatos no seu smartwatch. Aqui tem a opção de temas, né, que você pode colocar lá naquela tela inicial do menu, você pode mudar. E aqui para você colocar uma imagem também lá na opção de músicas. Lá você também consegue adicionar uma proteção de tela que você tenha o interesse. Aqui a opção de você colocar as fotos no seu smartwatch, sincronização de álbum. Aqui as informações de saúde da mulher. Aqui acima, como vocês podem ver aqui, tem a opção de notificações. Então aqui você vai colocar aqui os aplicativos que você quer receber as notificações do smartwatch. E tem as informações de detecção de frequência cardíaca. Você adiciona aqui, galera. Então a cada 30 minutos, automaticamente o smartwatch vai tirar a medição dos seus batimentos. Vou deixar desativado, que tem a pressão do tempo, né, que é a previsão. Então está adicionado aqui, então você deixa adicionado para você receber as notificações lá da previsão do tempo no seu smartwatch também. Aqui eu acabei saltando, né, galera. Aqui tem a opção de música. Exatamente aqui, gente, que você vai adicionar músicas diretamente do seu celular, né, para o smartwatch. Como, por exemplo, aqui eu já baixei três músicas, certo? E como eu falei lá no início, no anúncio diz que ele tem 2 GB de memória. Gente, mas não, gente. É no máximo 1 GB. Não dá para adicionar várias músicas, mas a depender do tamanho, você dá para adicionar ali umas 15, 20 músicas aí para você ficar escutando tranquilamente aí no smartwatch. Aqui, novamente, tem a opção de encontrar um relógio. Então eu vou clicar aqui, o relógio vai tocar. Vou clicar aqui, ó. O relógio está tocando e vai mostrar onde está no GPS o meu smartwatch, né? Está tampando as informações aí, mas é bem bacana. Aqui é a opção de você colocar o QR Code para pagamento aí da sua conta. Aqui também tem as configurações de alarme, que você pode adicionar tanto aqui no smartwatch, né, quanto aqui no telefone celular também. Livro eletrônico para você baixar um e-book aí, né, para o seu smartwatch. Mas acredito que ninguém baixa, gente, porque não vai dar para ler praticamente nada pelo tamanho do smartwatch, né? Não tem comparação, você vê um livro eletrônico no celular e vê no smartwatch. Então eu acho que praticamente ninguém usa. E também tem as opções de gravação, né, que você pode gravar tanto lá, quanto também ver as gravações que ficou gravado lá para ficar aqui. Assistente de voz, como também atualização do sistema. Então sempre que tiver uma atualização, você clica aqui. Se tiver algum disponível, você vai ter a opção. Aqui no meu caso, já está na versão mais atual. E aí, o que vocês acharam desse smartwatch? Eu achei bem bacana pelo tamanho, porque para muitas pessoas que têm o pulso fino, né, principalmente a mulherada, é legal você ter esses smartwatches para vender ou até mesmo para você que quer comprar para o seu uso próprio. Porque é um smartwatch bem bacana, fica pequeno, não fica tão grande no seu braço. Para mim, o meu pulso, ele é fino, certo? Eu sou magro, meu pulso é fino, mas eu acho ele ainda muito pequeno. Eu não sei se é porque eu já me acostumei com um smartwatch maior, mas eu não estou mais habituado a esse tamanho de smartwatch. Mas algumas pessoas preferem esse tamanho do que os grandes. Sem contar também que tem a opção de você ter esse smartwatch redondo, né? Muitos não gostam do smartwatch no estilo quadrado. Então se você gostou desse smartwatch, eu vou deixar o link aqui na descrição para você comprar já com imposto incluso. E caso você queira comprar para revender, nós temos uma forma onde você consegue comprar esse tipo de smartwatch como vários outros, pagando menos imposto e você comprando da forma correta. Então vamos ficando por aqui e aguardo todos vocês em um próximo vídeo. E aí